Expediente das considerações finais, com a palavra o vereador Ailton Morim, primeiro secretário da mesa, para chamar os senhores vereadores inscritos. Vereadora Áurea. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos assistem, ouvintes da rádio RCR Band, rádio FM Cidade, bom dia a todos. Senhor presidente, eu também quero comentar um pouquinho o que o vereador Lucas falou aqui em suas palavras, que eu vivenciei também que, quando, na época da eleição do segundo turno, nós decidimos apoiar o então candidato Reinaldo, o prefeito Valdeli, juntamente com mais 24 prefeitos da região, entre eles o prefeito Neilo, naquela época, hoje prefeito Rogério Rosalim, o prefeito de Paraíso, Ivan Xixi, se reuniram que, caso o governador, o então candidato Reinaldo fosse eleito, ele se comprometeria em fazer uma ligação asfáltica de Costa Rica-Capital. que poderia ser de Paraíso ou por Figueirão. E mais a ligação da MS-135, Costa Rica, BR-359 Germinex. Na época também foram feitos outros acordos políticos, que não é o momento para se comentar. Pois bem, mostrando ser um governador de palavra, na última quinta-feira, se comprometeu em colocar a ligação asfáltica Costa Rica-Figueirão em seu programa de governo. Todos nós sabemos que essa é uma longa caminhada, mas, com a união de todos, podemos sonhar com essa tão importante obra para a nossa região. Com isso, o nosso governador Reinaldo mostra ser um administrador que administra o Estado sem cor partidária, conforme ele mesmo disse em seu discurso na cidade de Figueirão. Quero também parabenizar a nossa secretária de Educação, professora Manoelina, que foi eleita vice-presidente da Undime. Então, quero dizer aqui que é um orgulho para nós, costarriquenses, porque isso mostra que a educação de nosso município, nosso Estado e a pessoa dela está se destacando a nível nacional. Sabemos da competência, da responsabilidade e da grande capacidade técnica que a nossa secretária tem. Então, parabéns, Manoelina, por representar e defender tão bem a educação de nosso município, nosso Estado e agora também na esfera federal. Também para isso, lembramos e agradecemos que ela contou com o apoio do governador, que disse lá em Figueirão também, e da Maria Cecília, secretária estadual de Educação, para que sua eleição se concretizasse. Eu não poderia também deixar de parabenizar o prefeito Valdeli, que, de acordo, todos viram ali nos sites, o índice Firjan de Gestão Fiscal de Costa Rica mostra que Costa Rica ficou em primeiro lugar sendo classificada como a gestão fiscal mais bem equilibrada do Estado de Mato Grosso do Sul. Isso quer dizer que nosso município tem as contas públicas mais bem avaliadas de nosso Estado. Isso significa que nosso prefeito Valdeli faz uma boa gestão, embora alguns critiquem. Uma gestão eficaz, comprometida, séria, reconhecida. Isso tudo... Posso completar, presidente? Obrigada. Isso tudo graças ao seu dinamismo, sua competência, sua dedicação e amor por este município e por nossa gente. Enquanto que algumas pessoas e alguns vereadores aqui, radicais, usam a oposição e usam essa tribuna para criticar e atacar a administração do prefeito Valdeli, e diz ainda aqui no microfone que esta é uma cidade sem lei, cidade esta que tem as melhores autoridades que fiscaliza as leis de nosso município, e estes, posso dizer, dois vereadores, Rony e o senhor Adair, que votam tudo contra mesmo, votam tudo que é contra bom para a cidade. Eu acho que vim aqui e falar que o prefeito falou ou não falou é porque a carapuça serviu, votou contra o estacionamento que é tão bom para a nossa cidade, vota todos os projetos que nós apresentamos aqui, que faz bem a nossa cidade. Mas, enfim, enquanto isso, a nossa bela Costa Rica vem crescendo e conquistando o grande destaque no cenário estadual e nacional. Eu, particularmente, fico muito feliz por todas essas conquistas. e falo sempre para ele, não desanime, prefeito Valdeli. Você e sua equipe faz com que os seus sonhos se realizem e o trabalho acontece nesta cidade. E os que criticam só falam, não agem e não fazem nada e votam contra tudo o que é bom. Senhor presidente, concordo com o vereador Didão que devemos fazer por esta casa um reconhecimento de apoio ao nosso prefeito Valdeli e aos nossos vizinhos, prefeito Ivan Xixi e o prefeito Rogério de Figueirão, que também estão em segundo e terceiro lugar no cenário estadual. Gostei, vereador Juvenaldo, da sua frase quando você diz que fé e política têm que caminhar juntos. Muito obrigada, presidente.